Parlamentares federais, estaduais, municipais e representantes de movimentos sindicais, sociais e do Ministério Público do Trabalho vão estar reunidos hoje às 18 horas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para apresentação do relatório da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, com as ações dos anos de 2021 e 2022. A deputada estadual Mônica Francisco do PSOL, que preside essa comissão desde o ano de 2019, considera essa prestação de contas à sociedade fundamental e também um desafio cumprido, já que esse trabalho foi desenvolvido no período da pandemia, quando as violações aos direitos trabalhistas foram ampliadas, assim como o desemprego. A parlamentar é a primeira mulher negra a presidir essa comissão. E o mandato do deputado estadual Valdeque Carneiro esteve na manhã desta segunda-feira visitando a ocupação Luiz Gama, que está num prédio abandonado da rua Alcântara Machado, no centro do Rio de Janeiro. Desde a semana passada, cerca de 70 famílias chegaram ao local, vindas de uma outra ocupação do centro do Rio, a João Cândido. Segundo essas pessoas, o governo do estado do Rio de Janeiro havia se comprometido com elas para resolver a questão habitacional, mas a promessa não foi cumprida. Desde o primeiro dia de ocupação, policiais militares estão ao redor desse prédio abandonado e há ameaça de invasão para poder desocupá-lo. Um grupo de parlamentares da Alerj está trabalhando para garantir a segurança dessas famílias. Hoje, na parte da manhã, também houve manifestação promovida pelo movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. E aí E aí E aí E aí